Eu postei no Twitter a nova AK dourada com 4 adesivos do FNX Gold de Boston 2018 Que pra quem não tá ligado assim, é o adesivo mais raro do CSGO Ainda vou fazer um vídeo a respeito disso Mas resumindo, a única pessoa no mundo que poderia fazer um crafting em uma skin com 4 FNX dourados de 2018 É o Gaules Eu twittei essa foto da AK dourada Que ficaria na minha opinião linda Mas ele não gostou muito Na live dele, ele disse que achou que o dourado não combinou muito com a skin porque já é dourada E acabou falando depois que se ele aplicasse, aquele que tava falando pra ele aplicar Iria falar que ele jogou no lixo o adesivo e a AK Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Mano, não fica tão, tipo, não é um bagulho que, não, não, não gastaria, velho Não gastaria os 4, me arrependeria, me arrependeria Quem tá falando pra eu fazer é o cara que depois que eu fizesse ia falar Aff, jogou fora, tá ligado? Então, eu tô tranquilo Ó, finalmente, agora que deu um tempinho, no meio desse turbilhão O Twitter do login que ele montou lá, acho que no servidor privado Mano, a AK dourada com 4 adesivos do Fênix, velho Velho, sendo bem sincero, velho Ficou legal? Até ficou Mas eu não achei que fica muito bonito dourado com dourado, não, velho Não fica muito bonito, velho Bom, Gaules, eu acho que você acabou jogando lixo a AK Por causa dos adesivos que você aplicou nela Mas, não ficou feio, assim, tipo assim Se eu não tivesse visto ainda o craft de 4 Fênix dourados Eu falaria que essa skin ficou linda Mas, o meu padrão de qualidade, depois que eu vi aquela skin no meu servidor privado Eu fiquei meio que apaixonado pela Fênix dourada nessa skin, confesso O fato é que o Gaules está dominando a porra toda Ele fez um craft na AK dourada Então, aquilo que ele falou que ia fazer, né, é uma loucura Ele fez E o homem está vindo brabo Além das duas AKs douradas Ele comprou outras skins Na verdade, Alpe, Desert e Hydra Ele não comprou Ele fez um contrato de troca, né E já que ele estava embalado aí No craft da AK dourada Ele fez outro craft aqui O Gaules, que é um cara que tem muitos desses stickers aqui Howling Down Ele comprou, acho que uns 10 há um tempo atrás Junto com a Hal que ele comprou Que, inclusive, é uma Hal muito insana Não duplicada 0.007 Valiosíssima E continuando aí Além de pegar essa Alpe Que hoje está em torno de 15 mil reais Ele pegou aí a nova Desert Eagle Que eu achei muito bonita, mano Está sensacional essa Desert Eagle Eu não tinha percebido ainda E o Gal lançou também a Emerald Glock Que eu acho que eu não vou comprar não Mano, não gostei tanto dessa Glock Well, vamos lá Los que meus fripes